Eu vou perder, preciso que... Perdei, é Edgar, já vi GG, é Edgar, é Edgar, GG. Quero ver se eu lutar, né? Vem, não, não vou botar não. E aí, Xerro? Nossa, agora o Edgar eu perco, mano. Pode ter certeza. Do Edgar eu perco, mano. O que é o cara? O Edgar? O Edgar eu perco. Ele tá com a passiva? Perdi, olha lá. Olha a bosta. Não, não vai pular ninguém. Não dá pra ganhar esse boneco aí não, mas tem que ver ele tá com a ult, tá? Morri, eu falei que não tem o que fazer. Esse daí já é demais, já. Ah, ali tá na frente. Ali tá na frente. Ele não pode tomar estudo. Ele não pode tomar CC. Nossa, o último brother do dinamite, eu perdi. Ganhei. E... Esse aqui eu ganhei. Quase que eu perdi. Tinha um Edgar ali, mano. Mas... Foi eu primeiro. Foi eu primeiro.